Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho 2.0 E a Aninha tá de buenas aqui só pesquisando, chegou uma cápsula aqui, que é que nós temos aqui, ritome, itens, olha, olha o casaco de lã de ovelha, agora, agora, desveste ela agora, agora, agora Corre, antes que ela morre, vai, ah, ufa, já veste você, 96%, não é de defunto, coisa linda, de menos 65% vai para, vamos ver, é, continuou menos 65%, estranho, o outro era do que, o outro casaco, não lembro Ah, era de lã de ovelha também, disfarça, era o mesmo, não, não quero que você carrega isso, ah não, pode soltar ali sim, beleza E, filha, desculpa, mas não vai rolar para você hoje não Então, aí eu preciso agora do que? Preciso ver aquela missão lá, né, deixa eu ver aqui, missão disponível, ver missão aqui, ó Eu aceito pelo favor real ou aceito pelo colono? Acho que tá na hora já de ter mais um colono, né Eu tenho equipamentos para manter, tá, vamos aceitar Ah, expirou a oferta, droga, não vi, mano Ah, é Não foi dessa vez, gente, putz, terminou a pesquisa de morteiros Ah, para eu fazer as pesquisas daqui da frente eu preciso da bancada, né, avançada Tá, pesquisa qualquer coisa aí, mano Carne seca, eu não tenho como fazer Arco recurvo, produção de drogas Fabricação de cerveja, fio do diabo nem adianta, não tem como plantar Não planta na hidroponia, né Ah, tá, vamos fazer xenogenética porque depois eu preciso dela, né, mais para frente Então já faz aí Certo? E buscar aquele material lá Quanto falta para esse carinha aqui recarregar? 11%, ele volta em 15, não é isso? Cadê o material? Tá aqui, ó Aqui Aí, transportar Transportar Boa Baiana, trabalhar um pouco, chega de folga Morreu? Morreu É, eu não queria que fosse o primeiro lá, mas tudo bem, né, já que foi Botei mais um corpo aqui Mais uma faca Isso aí tudo é aço, né? Ó, mas a Ana tá numa folga Carlos Eduardo se curou Monumentos serão ervidos no nome de Carlos Eduardo O primeiro de seu nome Olha lá, ele almoçando Olha, ele tava com muita fome Comeu metade do corpo aqui do bicho Deixa eu já colocar mais uma receita Tem esse, o mod tem esse aqui, tá? Aqui no canto aqui, ó No mint menu você pode fazer tudo por aqui, ó Direto, você tem todas as suas bancadas de produção aqui, ó E aí você pode mexer tudo por aqui, ó Aí aqui eu quero fundir mais uma arma Mais duas, na verdade, né? Acidente, cápsula de transporte, Clive Opa, visitantes Ir para o local Liberar a faca Beleza, tá me dando cada vez mais itens O que que tem de item ele aqui? Nada de bom Então um coldre A bandoleira, na verdade Vai morrer Temos visitantes Mas eles não vão durar muito tempo Eu preciso ir lá negociar com ele já de agora Corre, 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 Ana Corre que senão ele desiste Aí, boa Ele tem três refeições embaladas Posso trocar esse brilho aqui, né? Tem cano reforçado para fazer um morteiro Granada não Coroneta de aço Vou pegar todo o dinheiro dele Ouro não Ouro fica comigo Peraí, deixa eu zerar o brilho aqui Vendendo essas coisas aqui Eu ainda fico com Com o dinheirinho dele Dá para pegar a medicina? Dá para pegar a medicina O cano reforçado está muito caro, né? Hoje não Confirma Vai lá pegar o restante do material Clive, eu neguei você, mano Eu não quero saber de você Pode estar negado O Mercy aqui, ele aguenta até menos 74 Ele está com os equipamentos top ali Casaco de lã de mega preguiça É... Fraco não, viu? Aguentou a temperatura boa aí Estava bem equipado, menino Deixar só a Ana recuperar Ela pegou já os de cá Caramba, ela pegou tudo Agora vamos pôr a receita aqui Só ligar, na verdade, né? Porque ela precisa trabalhar aqui Vai lá Show Pode detonar tudo aí Beleza Tem mais faquinha, né? Para fazer, né? Mais uma Comerciante xamã da Confederação Caverna Mano Eles não vão ficar muito tempo, eu acho Deixa eu ver o que tem nos múfalos Que aí eu faço aquele esquema de pegar o material Se for algo muito bom Só que aí eu vou levar lá para baixo A minha... Minha negociação com eles, né? Mas se for algo muito bom Por exemplo Esse múfalo aqui está até que mais ou menos Vamos ver esse outro Tá, aqui não tem nada de muito interessante para mim Esse aqui não carrega nada Está só levando os bichos Então, não está legal Não está legal Não tem material aqui que me interessa, não Posso ver o que ele quer comprar, meu Foi embora já Não deu nem tempo Não deu nem tempo Porque a galera não ia aguentar mesmo, não Apesar que a temperatura está boa Nessa época do ano aqui até rola, tá? Nessa época do ano aqui Mas tem épocas do ano que nem isso aí rola, tá? Foram embora, não deu tempo O que está deixando a Ana tão... Bravinha Tá, observou o cadáver, o problema é dela Comeu sem mesa? Roupas desgastadas É, esse tuque dela aqui já... Já deu, né? Quanto de aço eu tenho? 122, eu preciso de 100 e... Primeiro eu preciso desligar isso aqui 140, né? Eu preciso para fazer o dispensador Porque minha comida processada já está acabando Eu só tenho 20 comidas só E 3 embaladas São muitas detalhes que precisam ser feitos Antes da gente começar realmente a estabilizar no jogo Cadê aquelas cápsulas de carga, né? Eita, só foi o... Ah, não, mecanitos de novo, não Putz, eu já tinha me curado De um Ou não Acho que não, né? Não lembro Putz, mas vai demorar para... E tem um ataque duplo Vamos ver quais são os itens que esses cabras têm Tá, é tribal, eles não vão aguentar 1 grau Menos 30 Esse aqui está perigoso E esse aqui Menos 29 Tá, um deles não aguenta nem chegar Eles vão atacar imediatamente Pior que... Estão de arco, né? Tem um coelho aqui, ó Agora que eu ver E aí, Ana? O que você vai fazer? Não está mais tão frio Está menos 41 Por isso que eles estão aguentando Já passou um ano, né? Já se passou um ano Para acelerar aqui de novo E vamos lá fora Resolver essa parada aí, Ana Pior que ela estava se divertindo, né? Deixa lá Se divertir mais um pouco Ganhar um pouquinho ali de diversão Isso aqui tem tudo para dar ruim, viu? Os caras atacam a distância Eu acho que eu vou convocar Tá, beleza Porra, mas aí também é sacanagem, né? Vem para cá Esses caras vão me acertar Socorro Aí, isso Vai lá, Carlos Eduardo Confio em você Pega esse aqui primeiro Ok Caramba Cuspiro no Carlos Eduardo Esse bicho é perigoso Esse aqui também vai cuspir, viu? Acerta Droga, vou ter que fugir Não vai matar meu cachorro, não Olha, se escondeu ali atrás, ó Malandro Ele tá escondido ou tá batendo? Tá escondido Acerta, Ana O Carlos Eduardo é brabo, viu? Vai, Vinha, mata o cabra Nossa senhora O Carlos Eduardo não vai aguentar Acerta Boa Pra cá, pra cá, pra cá Agora esse aqui, ó Pior que Ai, mano Planta de arroz morreu Ah, tá É porque eu não liguei mais a luz, né? Carlos Eduardo Eu tô com medo de atirar ali E zoar meu Toma E zoar minha bancada Toma Estou em Colomy até agora Não tomei nenhum tiro Peraí que não vou acertar o Carlos Eduardo Vou chegar mais perto O Carlos Eduardo Tá muito zoado Mano, ele é Ele é Tecnicamente Ele é isso aí Ele é uma parede de carne Derrubaram ele Não Nossa senhora Tomei uma cusparada Ai, cacetada Apaga Sopra, sopra Por que que eu cheguei tão perto? Pra quê? Foge não Foge não Acho que ele já morre sozinho, né? Quatro horas Ele é malandro Ele é malandro Ele tá usando os meus bagulho pra Deixa eu afastar a mão um pouquinho Aí Toma Resgata Resgata o Carlos Eduardo Agora Trata o Carlos Eduardo Certo? E agora se trata Isso Pode ser qualquer tipo de tratamento Alimentação 89% Mecanismos sensoriais O que mais que caiu aqui pra mim? Medicina Cadê? O bichinho foi embora? A vida selvagem? Não, tá lá ainda Mas a Ana precisa se curar, viu? Tem tudo pra dar ruim aqui Vou falar pra vocês Gripe E é a Ana Tá, Ana Agora você vai ter que se curar com coisa boa Ah, acho que é medicina normal o suficiente Vamos ver aqui É, já passou Já da A imunidade já passou a gripe Então tá de boa O robôzinho já voltou de novo Se eu descolasse uma maneira de fazer o negocinho pra recarregar ele, né? Seria perfeito Ó, o controlador climático parou agora Vamos ver Imunidade 22 Gripe 19 Como é que ela dá a carne pra ele quando ele tá machucado, né? Enquanto ele tá em possibilidade de se levantar Ele tá consumindo aí Meu rango Chefe Anima morreu Aí já substituiu pelo Pobacacual Esses nomes é demais Ficou verdinho ali Sinal que a minha imunidade tá mais alta do que a minha doença Missão Pulso Calmante Psíquico Chefe Grandioso nos informou Que uma coleção de itens valiosos no valor de 600 dinheiros Não muito longe de nós A coleção consiste em impulso Mano, que se dane disso aí Eu tô ocupado Bom, como já subiu bastante aqui a imunidade Eu vou tirar o repouso Vou tirar o repouso aqui no 4 Que aí ela vai fazer as outras atividades que tem pra ser feita Isso, limpa a casa Conserta as coisas Manda aço Manda um comerciante Mano, eu tô cheio de coisa pra vender, viu? Queria falar não Mas eu tenho um troco acumulado aqui Já de tranqueiras É só vir o comerciante correto Pra eu comprar Ah não Erupção solar não Ainda bem que eu não tava nem Eu não tô nem preocupado por enquanto com as hidroponia, né? Que bastante é uma reserva de carne boa Só preciso de mais 20 de aço Cápsula de escape Felícia, o que você tem de bom, Felícia? Ela tem um casaco de fibra sintética que já tá em 48% É, Felícia, desculpa O que você tem de bom aí de skills? Cultivo, medicina e social Seria boa pras negociações, né? Mas hoje não Ai meu Deus, já já vou começar a comer carne crua Preciso de mais um pouquinho de aço Pra fazer o dispensador Comida eu tenho E o Carlos Eduardo também tem comida Pode ficar tranquilo, Carlos A gripe dela tá grave agora Só que já vai 92% Missão disponível complexo ancestral Mais informação Aceitar Como é que tá isso lá no mundo? Complexo ancestral Esconderijo de itens Complexo mecanizador ancestral E aqui a aldeia de adoração Vai ficar tudo aí É a escada demais, mano Terminou a pesquisa da xenogenética O que que posso fazer aqui agora? Torreta Vai pra televisão de tubo Doença grave Tá bom, já estamos sabendo Mas Aí Desenvolveu Imunidade E a partir do momento Que desenvolve imunidade A doença começa a retroagir Então agora Vai diminuindo os efeitos da gripe Por que que minha alimentação caiu Pra 83% É por causa dos mecanitos? Tô acabando minha comida Tenho 9, 8 refeições Boa, tava indo tão bem, Randy Ah, tá aqui, ó Pra desmontar Caramba Eu acho que eu preciso pra fazer o dispensador Esquecido Aí, ó Certinho Quebrar aqui, ó Quebrar aqui, ó Aqui E aqui Quebra lá, filho Aí E aí eu coloco o dispensador aqui Peraí, eu nem vi se tinha mesmo o material É que vem 20 lá, né? Aqui, ó Põe o bichão aqui, ó Pimba Bota essa carne pra dentro de volta aí, mano Peraí que eu tenho que só dar um ajuste aqui Que eu tenho que pôr Dá pra Vou ter que fazer essa parede aqui, né? E desconstruir essa aqui Precisa descansar um pouco Não vai chegar a eletricidade lá Oh, droga Energia Cabo elétrico Peraí que eu tenho que tomar cuidado Eu preciso de 15 Pra construir Nossa, certinho Eu tenho 17 Será que se eu pôr aqui e já liga? Coletor de tributos reais Eu tenho Tem um pouquinho de ouro aí Aqui eles aguentam a temperatura Menos 6 Menos 22 Menos 20 Eles vão embora Trocar esse ouro aí por Será que vale a pena? Não vale, mano Não vale O ouro é muito raro aqui Tá, agora vamos pôr aqui O funilzinho Assim Pessoal minha Ou o cachorro comeu minha carne Ah, não Foi lá pra dentro Porque ele entregou o material aqui Vai entregar o resto por dentro Ah, tá O outro é o cabo Hum, não ligou Pior que eu tenho exatamente Um de aço Aí eu gostei Depois que você comer Pode priorizar isso aqui Por gentileza E... For embora Temperatura perigosa Nem Algum deles podia Pegar uma hipotermia grave já, né Todos estão com acidificador Olha lá Não Esse aqui não tá O coletor não tá Nem esse aqui, ó Será que ele consegue sair do mapa? Pronto Aí, agora eu tenho Dispensador de pastas e nutrientes E tenho 6, 7, 8 refeições prontas Ufa Ok Estamos meio... No meio do caminho Né Pra estabilização de fato Agora eu preciso de mais fontes de energia Pra que eu consiga manter a lâmpada ali ligada Né E eu consiga ficar produzindo esse arroz aí Pra me manter vivo Vamos acelerar Por enquanto Tá tudo bem Peraí, o negócio ligou? Zumbi do psíquico feminino Que beleza Ah, ligou aqui, ó Achei que não tinha ligado E esse aqui consome 200 watts também Tem que ficar esperto com a eletricidade, né Nave de escravos Droga Vamos lá Vamos ver aqui o que eles tem de bom Peraí que a baliza tá desligada Pronto Come Beleza Vamos ver o que eles tem de bom Eles tem cerveja Eles compram esse brilho aí Refeições é sempre bom ter, né Tem lucifério Se eu vender todo o brilho 325 Se eu vender toda a neutroamina Eles estão pagando Quanto na trono? Pô 3.87 É, eu não vou comprar escravos Comprar um pouco de cerveja Pra zerar a negociação aqui Mas tem bastante cerveja, viu Trocar o brilho por cerveja Acho que aqui tá bom Vou guardar a neutroamina Pronto Acho que assim é melhor Eles não compram nada Não compram o chifre de trumbo É o... É aqueles contrabandistas Lá que compra, né Compra pele de humano Tá, beleza Confirma Cerveja deteriorando Do lado de fora Boa, duas naves de escravo seguidas Não é muita sorte, viu Não é muito legal Trazer cerveja pra cá também Pronto Que aí já não fica nada Pro lado de fora Já tomou uma birita já, né, Ana Ae Aquecida Deixa eu só fazer uma mudança aqui Tolerância 99% Pé esperto só, né Bom 19 cervejas Vai ser tranquilo Diminui a dor, né E aí depois a gente proíbe a cerveja Enquanto eu tiver de mecânico sensoriais Eu... Dor severa Missão disponível Zip O perdido Ô Zip Desculpa aí, mano Mas não vai ser hoje, não Aquele abraço pra você Tô ocupado Tô sem tempo, irmão Acabou o zumbi do psíquico Beleza Terminou a pesquisa Agora eu tenho a tela Televisão de tubo É... Mano Faz aí Materiais estéreis Então, pra avançar realmente agora O que que eu preciso? Eu preciso da bancada De alta tecnologia Que é 250 de aço E 10 componentes E aí libera pra mim A pesquisa avançada E aí eu posso ir pra Perfuração profunda E outra nave de escravo Não é possível Vamos ver que isso aqui É praticamente os mesmos itens Não, tem mais coisa aqui Capacete fuzileiro Estômago nuclear Como é que eu vou me operar, né? Um rim Pacote de gênero Isso aqui tem mais coisa Suquinho turbo é interessantíssimo, né? Mas não vai rolar, não Paga 21 em cada componente É, não vai rolar Aquele abraço Tolerância ao álcool Voltou a 100% Olha lá Vou deixar ela tomando uma birita até Mecanismo sensoriais sumir Calma antipsíquico feminino Muito bom Agora fica mais tranquilo, né? Não veio o mecanoide até agora, né? Mas realmente o mecanoide demora um pouco mais mesmo Pra aparecer Por causa da minha quantidade de pontuação É... 19.900 Invasão Osafoteu O teu, né? Eles vão atacar imediatamente O que nós temos aqui? Temos dois aqui Menos 17 E menos 14 Temos mais dois Tá começando a ficar pesado, hein? Preciso de mais gente pra me ajudar Menos 14 E menos 8 Eu espero que eles vão atacar imediatamente Estão todos com arma à distância? Sim, estão todos com arma à distância É uma vantagem pra mim, né? Que aí eu obrigo eles a se lascar com a hipotermia Deixa eu só avançar a mão um pouquinho Esse aqui já era Falei Ih, já desistiram O lado de lá, né? Desistiu Esse lado aqui ainda tá vindo Prata Boa Um clubezinho de aço Visitantes Hum, vai dar de cara com os caras Ô, filha da mãe Sai daí do meu cachorro Sai do meu dog Boa Ô, mas também você gosta, né, Carlos? Tiro na cabeça Tiro na cabeça Nossa, dois tiros na cabeça Deixa eu ver onde pegou Mandíbula Os dois tiros pegaram na mandíbula? Meu doginho Foge Foge, 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 foge Você não vai sair na porrada com ninguém, não Olha, eles vão pegar o cara no meio do caminho aqui, ó Mas ele tá Tá pacífico Tiro nele Mais uma rajada Tome Ai, corre Tranquilo Ataque tranquilo Só preciso salvar lá o Carlos Eduardo De novo, né? Ô, o cara não morre? Ele é um lutador? Masoquista Droga Vai ficar difícil mesmo, né? Aí, pronto Resolvido Eles não tem nada que me interessa A não ser Essas armas Pô, deixei a Ana comer primeiro Antes de salvar o Carlos Eduardo Resgatar Esses visitantes Errou ela Missão falhou Ok For embora Temperatura perigosa Agora vamos derreter armas Liga aqui Isso, garota Garota, né? Tá derretendo Mais uma Pronto Comerciante de combate Tá melhorando Chama Chama no rádio Ai, vamos lá O que que eles tem aqui de bom pra mim? Olha o preço da armadura catafrática 5.737 Cinto escudo Cairia muito bem Cinto escudo Acho que cairia muito bem 555 Pior que eles não compram aqui A pele de trumbo O chifre de trumbo Mas tudo bem O próximo Tem um comerciante que compra É, aí pra comprar isso Eu preciso gerar aqui Um troco Que eu não tenho Medicina normal 400 e pouco Se eu for vender Pior que vender componente Deixa eu vender Essas refeições embaladas Tem que vender Não tem jeito não Aí, pronto Posso vender a granada, né? E o que mais? Eu tenho cinto com escudo? Nem sabia Não, isso é o que eu tô comprando agora, né? Tá, confirma Cadê? Vamos fazer Ai, meu Deus Eu derreti o cinto Não, tá aqui Caramba, que susto Pronto Agora eu tô muito mais tranquilo Numa batalha É Toma um Um gorózinho Isso Pra você ficar mais de boa Mais relaxadinha Trazer os corpos pra cá Eu empilho os corpos Dos meus Inimigos no quintal Bom, vocês perceberam Que eu não tô muito preocupado Com o arroz, né? Porque eu ainda tenho Um múfalo guardado aqui Peraí Fiquei com 442 de prata? Fiz as contas erradas? Ou essa prata Não tava disponível pra Terminou a pesquisa Ok Qual é a ração de sobrevivência? Beleza Tem que vir um comerciante bom, hein? Comerciante que tem Material de construção É esse cara que a gente tá atrás Será que vem nesse episódio ainda? Vamos esperar Cápsula de escape Desliga aí pra mim Nossa, ela tomou várias cervejas Seguidas agora Peraí Assim não, Ana Não é assim que Que brinca 96% Vamos ajustar aqui As políticas de álcool dela Que ela tá passando o limite Álcool É Uma vez por dia Uma Duas vezes por dia, não Uma vez Por dia, né? Todos os dias Só se o humor Tiver abaixo de 50% Pronto E a diversão, ok Aí, melhorou Tá muito forgada Cápsula aqui O que você tem, Ferrari? Nada Ok, vamos esperar o comerciante Desliga aqui, por favor Tá gastando toda a minha energia Passou um tempão aqui Não aconteceu nada ainda Mas apareceu um predador no mapa Que é esse lobo aqui Lobo do Ártico É Em algum momento ele vai vir pra cá Porque ele vai tentar Ver atrás de carne pra comer Então é só ficar de olho ali Na hora que ele vier Eu passo o reio nele Uma hora ele vai ter que vir pra cá Tem carne fresquinha aqui Então, galera Acabei de perceber Que um detalhe aqui O Carlos Eduardo Ele está inválido O Carlos Eduardo Não se movimenta mais Pata traseira cortada fora Pata dianteira arrancada a tiro Operações disponíveis Amputar, remover Eutanásia Acabou outra pesquisa Eu estou fazendo qualquer pesquisa agora aqui Só pra não ficar parado Só E o Carlos Eduardo Ele, mano Infelizmente Acho que ainda vamos ter que Deixa ele aí, vai Deixa ele aí Apesar que eu fico consumindo muita comida Eu preciso ficar alimentando ele E o alimento dele era isso aqui E aí quebra minhas pernas Porque eu não consigo escolher Qual que é o alimento que eu vou dar pra ele Até que eu saiba Não dá, né? É, não dá E ele vai ficar comendo minha carne E a carne Cada vez que eu alimento ele com carne Eu diminuo meu Ai meu Deus do céu Manter ele assim só Não vai rolar, mano Não vai rolar Desculpa, Ana Mas comendo carne não vai dar não Eu não posso nem libertar, né? Porque tá virculado Não tem como libertar É Eu vou abater o Carlos Eduardo E eu vou enterrar ele Depois, mais pra frente A gente faz um Um funeral Digno pra ele Desculpa, Carlos Eduardo Mas Vou ter que Eutanasiar você Comendo carne não dá não A Ana vai tomar uma paulada, Ana Deixa eu liberar aqui Estoque Permitir animais Priorizar o transporte de Carlos Eduardo Enterra ele lá Depois nós vamos dar uma Um Funeral digno pra ele Ou é pra enterrar aqui, viu? Por que é aquela Ué? Como assim? Impossível muito pesado, mano? Ah, tá Impossível pra pegar, né? Por que é que não tá enterrando? Não tá enterrando o Carlos Eduardo Cápsula de escape Pior que as cápsulas Não tão mais trazendo aço, né? Antigamente Todas as cápsulas vinham Todas as cápsulas Vinham com aço É, Carlos Eduardo Foi bom enquanto durou Mas não foi dessa vez, não Ó, porque eu só tenho mais Algumas refeições aqui, ó Não posso abusar E eu não tô podendo nem ligar a luz agora Porque o vento tá bem fraquinho Red, meu Deus do céu, mano Manda um comerciante Pra eu comprar material de construção Por favor Nossa, parece que é uma missão toda bugada aqui É, o que que nós temos aqui? Parafuso mental Isso aqui é pra quem é Gosta de dor, né? Pacote de genes peludo É o Tony Ramos É... Não Obrigado Isso não é uma... Não é um... Uma gameplay de fazer missões Acabando nem a comida Não entendei por que que eu não tô conseguindo enterrar o... O Carlos Eduardo Ah, tá Já sei o que que é É a prioridade Não é isso? Também não é Não faço ideia do por que que eu não tô conseguindo enterrar ele Pô, mas aí eu enterrei o cara errado ali, né? E abri a cove e eu tô conseguindo Pera aí, pô Ah, agora enterrou Que filha da mãe Tá bom O Carlos Eduardo tá... Tá enterrado, tá? Ele tá no local digno agora Como é que tá meu... Minha moral aí nessa brincadeira? É... Menos oito Quanto tempo? Dezoito dias Ok Estamos com um probleminha de comida, né? Eu perdi muita, muita carne pro Carlos Eduardo, mano Ele parou de vir aqui fora comer Deixa eu fazer aqui um... Produção Açougue Tarefa Esquartejar criatura Sempre Ana, abre aqui Isso Isso Beleza Tem bastante comida, tá? Tá tranquilo Pelo menos só pra Ana Tá de boa E ela não para de fazer pesquisa Uma atrás da outra Deixa ela pesquisar tudo aí Armadura de placa, vai Pesquisa aí Manda só um comerciante Só pra gente finalizar esse episódio de boa Vou lá matar esse bicho E aproveitar que o meu... Meu bichinho acordou Aproveitar Aí Tacar corpo a corpo E eu meto bala nele Ah, é verdade Enquanto eu tô com cinto Eu não posso usar arma, né? Tem esse pequeno detalhe aí Que eu... Deixei passar Deixei passar em branco Tem que desequipar o cinto Pra poder atirar Aí, bala Bala nele Pronto Vingança o que, rapaz? Sai pra lá E já... Equipa de novo Pronto Vai pra casa Esse bicho aí, né? Isso, garoto Pronto Mais comida Pode deixar passar Essas oportunidades Que o Randy me dá Eu não consegui negociar Aquela hora Porque tava... Aqui não conta como negociação, né? Cápsula de escape De novo O que você tem de bom? De camelo? Camelo é pior De camelo é pior De pano Hum, calça de... Só que eu não tenho camisa, né? Pra combinar Mas é de múfalo É de lã de múfalo a calça Tem um belo isolamento Bom, agora eu posso expandir tudo aqui, né? Não tenho mais cachorro pra me preocupar Expandir E permitir tudo Terminou outra pesquisa Cultivo de árvores Vestuário nobre É... Quer tomar uma? Pra dar uma relaxada? Tomar uma Isso Boa, garota É, que minhas expectativas já não são mais extremamente baixas, né? Agora são... Opa, cápsula de carga É agora Uh, muito bom Esse é de ouro, não é? Hum, posso derreter tudo isso aqui, ó Libera aqui pro bichinho pegar Libera aqui também Droga, ele perdeu de novo a... A energia É... Deixa eu só mudar uma coisa aqui na Ana No cronograma dela Colocar tudo recriação Aí, pronto Pra dar uma subida nesse humor dela aí Que negócio tá feio Isso, beleza Boa, fez a limpa Beleza, consegui terminar o episódio pelo menos com mais uma quantidadezinha de aço, né? Manter ela na diversão alta até passar esse debuff aí Ok Agora é só ligar aqui e derreter Tem mais coisa lá? Ficou mais dois itens Eu vou derreter isso aqui, ó É de aço e esse aqui é de madeira Não dá pra derreter Fazer isso aqui pra terminar esse episódio Isso Tá bom, mas você tá descansando de novo, por quê? Pode voltar ao trabalho agora também Agora eu fiquei Pode trabalhar Aí Quanto de aço vai dar essa brincadeira, hein? Eu tenho que pôr pra fundir roupa, né? Tarefa, fundir roupa Aqui, ó São quatro, né? Acho que são quatro Outra cápsula Só que agora eu nem tô olhando mais Porque não vem a... Não vem o que eu preciso? Olha lá, derretendo Ah, derreteu a de madeira Ouro Derretendo tudo Fora da lei Toxina Problema Vamos lá Líder Tem um pedido Especial Alguém despejou uma mudança de pacotes de resíduos Perto de um dos seus assentamentos E ele não consegue armazená-las com segurança Se você aceitar Entregará 127 pacotes de resíduos Toxos por cápsula de transporte Eu acho que isso aqui é bom pra mim Poluindo o terreno Puts Puts, ele podia ter uma coisa melhor aqui, né? Eu vou aceitar pelo arco recurvo Orba-prima Porque aí já fica pro meu próximo sobrevivente Que eu trouxer pra cá Vou aceitar Eu acho que essas cápsulas vêm Vêm com aço Podia carregar esse aqui, né? Também Pega esse e carrega o outro Aí, boa Vamos lá Cadê? Cadê minha encomenda? Onde é que caiu? Missão completa Ir para o local A Jade chegou E os pacotes caíram aonde? Ah, não veio com a cápsula Estou congelado, né? Então, mas aí tem um detalhe, tá? O fato de eles estarem congelados Não faz com que eles percam Não deixa eles perder Estão deteriorando Tem que pôr pelo menos um telhado, né? Uma sala com telhado Mas eu vou deixar aqui, tá? Deixa essa poluição torar aí Tô nem aí Quanto de aço eu tenho? 106 Pra fazer o gerador a poluição Deixa eu acelerar aqui Pra terminar logo isso Pronto Eu devia colocar aqui Pra colocar no chão, né? Jogar no chão Mas tudo bem Deixa eu colocar aqui Pode jogar no chão Esse sim de madeira Vai guardar as coisas, né? Não vai guardar, né? Pronto Agora tem o arco recurvo Alba-prima Certo? Show de bola, galera Finalizando o episódio por aqui Temos 110 de aço E agora Eu preciso do comerciante E preciso de Uma fonte de energia garantida Que seria o gerador A poluição lá Que gera poluição Vamos ver No próximo episódio Quem sabe Melhora, né? A situação Por enquanto tá tranquilo Não tá ruim, não Tem comida Tem eletricidade Tá de boa Uma fonte garantida De eletricidade Vai me deixar Muito mais safe A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau